O pedido de edição do Cid Bones, alguns assuntos polêmicos. E eu já apresento aos entrevistados hoje um convidado muito especial, mesa cheia, mas um convidado muito especial, diretor de jornalismo da Bandeirante, cedido especialmente a Band News, cara de quem eu sou fã, ouvinte. Rodolfo Schneider, muito obrigado pela tua presença. Espero que isso se torne uma constância aqui. Se possível, o problema é que a gente ao mesmo tempo está no ar, né? Está no ar, claro. Então eu não consigo nem ter o prazer de ouvir também sempre vocês. Um abraço a todos os amigos aí também que escutam a Rádio Bandeirantes, o programa Política Sem Modeis. É um prazer participar com vocês, mas como às vezes eu também estou no ar, como vou eixar na Band News, eu não consigo sempre fazer parte aqui. Mas hoje eu estou conseguindo passar um pouquinho pelo estúdio para depois correr para lá. Pois é, os amigos, nossos ouvintes no estúdio da Rádio Bandeirantes é vizinho aqui, vizinho de porta do estúdio da Band News. Então a gente sempre se vê, mas é difícil porque os programas estão lá simultaneamente, né? Estamos também com o Rumba Gabriel, um grande ativista social, presidente do Centro Cultural de Acalhezinho e presidente do Movimento Popular de Favelas. Bom dia, Rumba. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês e quero saudar a todos com um grande acerto e em memória ao grande Zumbi dos Comares. Bom dia, obrigado. Estamos também com o Adriano Dias. Adriano é ativista em direitos humanos, fundador da ONG Com Causa, uma das primeiras entidades específicas, com atuação específica no campo dos direitos humanos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Bom revê-lo de estante do CSV. Muito obrigado aqui pelo espaço. Que a gente possa fazer um bom debate aqui e passar um pouquinho nas suas ideias. Bem, nós temos falado o seguinte. O programa Política do Senhor Deus faz um panorama, um giro de notícias do Rio de Janeiro, obviamente também um giro de notícias de Brasília. E como não pode deixar de ser, nós falamos muito no Rio de Janeiro, falamos de violência. Em Brasília falamos de Operação Lava Jato, toda essa crise institucional que está instalada no país há um ano. E hoje, falando de violência no Rio de Janeiro, mais uma vez. Nós temos reiterados casos de violência, balas perdidas, excessos na atividade policial. E hoje, com um tema tão específico relacionado aos direitos humanos, relacionado à atividade policial, como exigir inteligência da polícia, como a máquina sucateada, enfim. Tom, hoje, por acaso, o artigo deu uma feliz coincidência. Não pelo tema, que é um tema chato, dolorido da nossa cidade, do nosso estado. Mas uma feliz coincidência pela temática do programa hoje, Direitos Humanos. E como exigir inteligência da polícia tão sucateada. Hoje coloquei isso na minha coluna do jornal Metro, que está distribuído nas ruas do Rio de Janeiro gratuitamente. É um jornal do Grupo Bandeirante. E eu pude conhecer o Instituto de Criminalismo Carlos Éboli, lá no centro da cidade. E fiquei perplexo ao ver a estrutura que os peritos hoje do Rio de Janeiro trabalham. E trabalham em uma área que é importantíssima você investir, porque é uma área que está ligada diretamente à inteligência, diretamente à investigação de crimes, à localização de responsáveis por crimes. Então, você tem hoje 15 exames balísticos, por exemplo, aguardando para que sejam feitos lá por peritos, porque três máquinas que são justamente usadas para você fazer o confronto entre o projétil e também o cano da arma que foi apreendida, esses exames estão aguardando, porque de seis máquinas, três estão quebradas. E sem contar que tem um outro sistema norte-americano que foi comprado, chamado de AIBIS, que é um sistema grande também para comparação de confronto balístico, que foi comprado na época do governo Antony Garotinho, e que está há anos parado, foi comprado por mais de um milhão de dólares, e também não está funcionando. Então, a gente exige da polícia inteligência e tem que exigir. Hoje, inclusive, o governador Luiz Fernando Pezão está participando na cidade da polícia, da formação de 76 novos peritos criminais para a polícia civil. Há um déficit também gigantesco. Então, como é que você vai entregar peritos se eles nem maquinário têm perfeito para poder trabalhar, se nem estrutura têm para eles poderem trabalhar? E é por isso que a gente vê, quando você vai ver lá o índice, os nossos companheiros da mesa podem falar muito bem sobre isso, porque convivem em locais que vira e mexe, infelizmente, tem que lidar com esse tipo de coisa, vai ver a taxa de elucidação de crimes hoje da polícia do Rio de Janeiro. Não sei se chega nem a 10%, melhorou um pouco com a divisão de homicídios, porque tem uma estrutura um pouco melhor, mas não chega a 10%, o que é ridículo, é pífio, e, obviamente, isso reflete nos números que a gente tem. O cara vai para a rua, ele mata, ele faz, e ele sabe tanto da impunidade, ele sabe muitas vezes que, às vezes, ele é preso, mas ele acaba sendo solto porque as provas não são extremamente conclusivas e bem amarradas o suficiente para que ele seja mantido dentro da cadeia. E é que isso gera uma sensação de impunidade em uma cidade, em um estado tão marcado por casos de bala perdida, e nesse eterno confronto da polícia com o marginal, e que muitas vezes, e na maioria das vezes, vitimiza o cidadão de bem, e, no entanto, um equipamento desse que é de suma importância para tentar vincular, estabelecer aí o nexo causal da violência, se saiu da arma da polícia, se saiu da arma do bandido, ou seja, o grande fato é que há um confronto armado no Rio de Janeiro hoje, e talvez hoje, um equipamento e um centro de informação, de inteligência, com o que já tem, seria indispensável. Mudou? Olha, eu vou ter que deixar, infelizmente, coração partido do programa de vocês, a Maíra está me chamando lá desesperadamente, que ela vai começar na Band News. Ou você é nosso produtor, mas pelo menos abriu o precedente. Obrigado, Sérgio. Mirimés, vamos vir aí dar uma palhinha aí com vocês, para roubar um espaço de vocês. Bom programa, prazer enorme. Prazer é nosso. E obrigado pelo convite mais uma vez. Tchau, gente. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Mas é isso, Adriano. O Rodolfo introduziu aqui um assunto, que é de suma importância, nas comunidades que você convive, nessa fortividade de militância, de liderança, em comunidades que são vitimadas nessa crise, nessa guerra, nessa guerra armada no Rio de Janeiro. E, no entanto, nós temos aí a possibilidade de um centro de referência, e nada acontece por falta de equipamento, por sucateamento, né, Adriano? Você acompanhou muito isso de perto, em casos emblemáticos que você viu. É, a gente acompanha isso, e, assim, os casos emblemáticos até são elucidados. Como você tem um grande fato com o episódio da corte de Sena-Chatuba, quando você tem um episódio da chacina da bachada, como você teve vários casos em que houveram várias vítimas, né, em geral, você tem ainda algum empenho, devido ao clima popular, o companheiro pode até falar um pouquinho disso. A gente entende muito de bachada fluminense, as comunidades no Rio, com certeza, com o Pedro poder falar mais. E você tem o que é mais relevante, que é elucidar o crime mais grave, que é a subtração da vida, prejudicada por uma questão estrutural. Então, o que acontece? Os crimes, a gente também, no período que eu fiquei na Concausa, sempre atuou a questão de segurança pública, e não apoiou a família vítima de violência. E nem todos os crimes, a gente tiveram, vamos dizer assim, de posição midiática. Várias questões que nós acompanhamos, simplesmente viraram uma estatística em que, se quer, ele falou em 10%, olha, é elucidado, não chega a 3%. Não chega a 3%. Não chega a 3%. E aquele companheiro que falasse um pouquinho também, nessa outra comunidade... Na verdade, eu vou falar uma coisa interessante, que os crimes de clamor popular, que acabam chegando às grandes mídias, eles, consequentemente, têm uma atenção especial. que nem sempre também são... Não, nem sempre. Eu queria uma agora que está cheia de 5 jovens... Não, mas às vezes, o que a gente percebe é que esses crimes que chamam a atenção e acabam chegando numa mídia nacional, eles acabam exigindo uma atenção documental até para dar uma resposta política. E aí, sim, há uma investigação mais acentuada. A grande questão são esses crimes comuns, esses crimes subterrâneos, que, comuns no seguinte sentido, que já caíram no cotidiano, corriqueiros no cotidiano da cena carioca e fluminense. E a gente percebe que quando a vítima é pobre e preto, a coisa não avança. Não é esse aspecto, Ruben? É, com certeza. Infelizmente, isso, como você falou, é uma banalidade. Eu gostaria até de informar que hoje estou conselheiro estadual eleito de direitos humanos e também estou na comissão de liberdade de imprensa e direitos humanos da BI. E o que me levou para esses setores? Ser um negro pobre favelado, nascido na segunda maior favela do Rio de Janeiro, onde nós estamos chamando de quilombo jacaré, porque nós estamos considerando que as favelas não passam de quilombos urbanos e devem ser tratadas desta forma. Por isso, eu citei aqui os humildes formados. Ontem, foi a nossa reunião lá no Conselho de Idos Humanos que fica na Secretaria de Assistência Social e Segurança Pública no mesmo prédio. O prédio da Central do Brasil. É um paradoxo. É um paradoxo. Um tem que passar pelo outro. Um tem que passar pelo outro. E aí você vai vendo. E a reclamação sempre é a mesma. Ontem eu disse o seguinte, olha, eu estou presto a largar tudo, a abandonar tudo, porque eu estou nessa militância, nessa atividade, há mais de 30 anos, que eu vou completar agora a 61, e eu não vejo luz no fim do turno. Essa história de UPP, por exemplo, para que você tenha uma ideia, ninguém consultou as favelas, ninguém te chamou para dizer, olha, nós pretendemos fazer um projeto. O que vocês já acham disso? Não, já foram colocando. E chama de polícia de pacificação. Nós não estamos em guerra. E aí eu pergunto, sempre nos debates em que eu participo... O problema é uma guerra declarada, né? É, claro. Apesar dos muros serenados. Os moradores não estão em guerra com ninguém, não é verdade? E aí começa a nossa preocupação. Lá no Jacarezinho, só para que vocês tenham uma ideia, tem dois anos, tem dois anos que chegou essa tal de pacificação lá. E disseram que viriam projetos. Não tem nenhum projeto sequer. O projeto que tem lá somos nós que colocamos, eu principalmente, que fundei o Centro Cultural do Jacarezinho. O que nós temos lá são policiais diuturnamente. E policiais que pagam vocês, que andam agora, alguns deles, com pedaço de pau e barra de ferro. Levei, no mês passado, aproveitei a Bienal da UNE, aqui no Rio de Janeiro, e levei 50 estudantes para o Jacarezinho, para poder mostrar um pouco do que acontece nesses territórios. Porque esses territórios, para a grande sociedade, ele é invisível. Ele é invisível. Coincidentemente, um grupo de policiais estava espancando lá um rapaz. E nós passamos, por acaso, naquele lugar. Quando eles nos viram, que ali você tinha jornalista, como eu sou jornalista, tinha o pessoal também da agência de notícias das favelas, e tinha toda a mídia da UNE. E aí, os policiais nos acordaram, dizendo que nós estávamos ali filmando eles, que não podiam ser filmados, enfim. Foi uma tremenda confusão, nós ficamos detidos ali por mais de uma hora, tivemos que acionar o Beltrano, tivemos que acionar o comandante da polícia militar, tivemos que acionar todo mundo, porque simplesmente um soldado, um soldado, agiu como um general. E não pode ser filmado, né? Não, não, imagina isso, não pode ser filmado. E nós temos toda a legalidade em cima disso. Toda a legalidade em cima disso. E eles queriam provar, por aí, mas bem, que nós não poderíamos fazer aquilo. Subitamente, chega uma mãe com um cartaz em que o filho dela tinha sido morto. E nós já conhecíamos aquele caso. Tem cerca de um mês e meio. Esse rapaz foi espancado pelos policiais da UPP, né, da UPP, e não aguentou o espancamento, ao dar a entrada. Esse dar a entrada é interessante, né? Ao dar a entrada, sai morto. Morreu. O rapaz morreu. Era novinho lá, com toda uma vida pela frente. E era animada com a nossa presença, levou o cartaz mostrando aquilo. Então, eu falei, vamos lá até a secretaria, vamos para o filme. Mas não, todos tem medo, porque imediatamente os policiais sabiam que nós poderíamos tomar algumas providências, como é o de direito, de fato. Começaram a pressionar a mulher, e a mulher hoje não sai mais de casa. desistiu de denunciar. Como você falou, é mais uma estatística. Adriano, como reagir? A questão é a seguinte, há territórios e territórios, aí eu não estou falando, a gente não é, longe de ser um elogio, eu considero ainda um avanço, um processo, aspas, de pacificação nas comunidades do Rio. Eu visitei algumas, algumas eu acho que avançaram, principalmente eu acho que as menores, algumas, um pouco menores, eu estive lá na Fuminha, até comecei com o Rodrigo da época, ao mesmo tempo falavam que o Salgueiro do lado a coisa não era igual. Então parece assim, assim como lá na Baixada do Funense que a gente sofre, talvez, uma dupla invisibilidade, apesar de não parecer, são 4 milhões de habitantes nesse entorno da cidade do Rio de Janeiro, e com esse processo de pacificação, uma série de, não pessoas, mas dinâmicas, principalmente os negócios, acabaram migrando para esse território. O que acontece? em primeiro ponto, eu acho assim, eu acho que a política ainda é válida, agora sim, é uma questão conjuntural tão longa, que eu vim, ontem mesmo discutir sobre isso, é uma cultura de violência tão dada já, tanto na sociedade quanto dentro das polícias, que para desconstruir isso, é briga para mais metro. Aí são os 30 anos, é uma pequena passagem da nossa existência para essa luta. E eu acho assim, o que a gente deve manter, é principalmente o que o Rodrigo, no caso, perguntou, é ficar junto, é tentar dar proteção, é tentar juntar os grupos, movimentos, pessoas, gente de imprensa, de bem que não vá lá explorar a dor, a vitimização, e tentar conduzir isso da melhor maneira. É claro que, quando é crime das polícias, e a gente na Baixada teve uma situação, até o finalzinho ali da década, até 2010 e tal, majoritariamente de crime de agentes do Estado, estatal, a primeira chacina que nós pegamos lá, que não foi da polícia, foi da chatuba, que foi o narcotraficante. Digo, chacina que deu uma grande repercussão. Até então, quase todos os casos que nós tínhamos acompanhado, via show, três vezes a via show, Rio Sampa, chacina da Baixada, entre tantos outros lá na região, tinham sido perpetrados por policiais. A questão é que essa cultura de violência, também dos batalhões, o pessoal reclama, se coloca como uma resposta à brutalidade dos territórios ocupados. Mas, é o Estado, quem tem que desconstruir essa cultura de violência nos policiais, são os próprios policiais. Qual o movimento que a gente fez rumo há pouco tempo? Sendo muito criticado, sendo extremamente criticado, nós promovemos um encontro na Concausa, chamada, e os direitos humanos dos policiais militares. A gente apanhou, e num espaço do terraço do Concausa, o Rodrigo conhece, que tem o nome de uma vítima da polícia, que a Rafael Silva foi o primeiro jovem morto, tinha 17 anos, na chacina da Baixada, no dia 31 de março de 2005, com 10 anos agora. E você percebe, naqueles familiares de policiais que foram assassinados, tão dado essa cultura de guerra, que eles normatizam, normatizam a retaliação com a mesma moeda. Só que ele é o Estado, não é a bandidagem. Ele é o Estado. Agora, eu não tenho uma resposta, eu tenho, porque nós temos uma vontade. Eu acho que a vontade é continuar na luta e tentar buscar os caminhos que deram certo. Olha, eu posso me dizer que eu sou formado em policiologia. Infelizmente. A gente acaba tendendo, acaba até usando, desculpa se eu interromper, mas assim, uma vez eu fui ajudar uma situação de não atendimento da delegacia, e aí eu amordei, foi assim, o rapaz estava lá, com o delegado, e você acaba até usando mesmo as gírias, até a minha companheira estava falando, meu, você falou igualzinho o cara, você fala que, não, mas é o de um cara, é que o cara entende. Longe de mim, é desqualificar o trabalho da UPP. Longe de mim. Não é isso. Eu entendo o que não é. Eu entendo o que não é. Não é isso. Até porque, eu, Rumba Gabriel, também fui muito, fui muito, é, criticado, quando eu adentrei a Secretaria de Segurança Pública, e pedi para que fosse ali, fundada um centro de referência para as áreas especiais, que são as favelas, e coordenei esse trabalho na época do, do, do governador, Antônio Darutinho. Eu, coordenei isso. Eu consegui levar para dentro da Secretaria, período do GEPAI, foi criado isso. O GEPAI, justamente, é o embrião da UPP. O UPP, como diz o Luiz Eduardo Soares, é o GEPAI com mais de vontade do recurso. Deu certo naquilo, porque nós que estamos lá dentro, a gente sabe que o que nós precisamos, o cara aperta, é o nosso, tem nossos pés. Mas esse problema deu certo, mas aí entra um outro problema, companheira, que isso é que deve ir à tona, precisa ir à tona a isso. Existe um outro interesse que não é o nosso. esse status quo, que é esse encontro dessa violência acerrada dentro das favelas, é necessário para algum grupo, para algum setor institucionalizado dentro desse país, porque lá não tem fábrica de armas, lá não tem plantação de drogas, não tem nada disso lá, mas chega à vontade. Tudo bem que você acaba de dizer aqui, a respeito da técnica, da perícia, aquela coisa toda aqui, não tem um aparelhamento para poder vocês chegar lá nos finalmente, descobrir de onde falha, mas todo mundo sabe de onde vem, todo mundo sabe de onde vem. É muito melhor hoje em dia, a gente só caber com sucateamento, é uma questão de vontade. Hoje, hoje, a gente agradece a Deus, com toda certeza, de não ter que acordar todos os dias, cinco horas da manhã, com aqueles helicópteros mundanos, nossas casas, nossos barracos, aquilo era horroroso, e era tiroteiro o dia todo, o tempo todo ali, isso não era legal. Hoje você não tem isso, hoje você não tem isso, mas houve uma inversão da coisa aí, onde tinha os traficantes que dominavam a favela, hoje você tem bandidos policiais, não vamos generalizar, mas é uma boa parte, porque todas as vezes que um policial está comprometido com uma falcatrua qualquer, sempre assim, isso é uma coisa à parte, é o desvio, é o desvio, calma, mas é todo dia isso, é todo dia e é um esmonte, é um esmonte, é todo dia essa história, ontem, ontem lá na nossa reunião de dias humanos, a gente está com todos esses casos, o caso do alemão que o celular que o coitado do rapaz já está, está sepultando, aquilo ali que foi a perícia, aquilo foi a perícia, aquilo foi a perícia, você não tinha assistido aquela filmagem, era mais um caso a mesma coisa foi o comandante lá do alemão, do alemão lá em Nova Brasília, não é verdade? Que levou um time nas costas e disseram que foram os traficantes, mas a perícia já está lá, dia 24, vai haver uma reunião do Conselho de Segurança Pública no qual eu fui convidado a participar, depois eu vou ver o direitinho dele para que vocês possam estar atentos, o Revolta, o Revolta vai estar lá, vai estar lá. E esse caso que o Rumba está colocando é o caso do aspirante que tinha acabado de vir, o comandante que era o subcomandante. A suspeita é que esse tiro foi dado pelos próprios companheiros, os próprios policiais. Eu estive com esse rapaz, Liedson, se não me engano, e o cara fizeram um de turma durante o curso de formação para oficial e além disso, com uma formação altamente humanizada, um cara preocupado com direitos humanos, ou seja, é um lado do policial que muitas vezes não se conhece, um bom policial e que foi vitimado com o Rumba colocando por um tiro nas costas e que na verdade não precisamos traficante nenhum. A gente sabe disso, os companheiros dele de Vale sabem disso e o pessoal da Guaranição sabe disso, a família sabe disso. companheiros, até para encerrar aqui isso mesmo, esses blocos vão colocar, eu diria o seguinte, não caia da cadeira com o que eu vou colocar. O primeiro comandante da UPP lá no Jacarezinho, há dois anos atrás, o primeiro comandante da UPP era o Major Halig. Major Halig. E aí, eram cerca de 550 policiais espalhados lá em, enfim, a comunidade. Acontece que numa dessas patrulhas tinham um elemento que até hoje a gente não sabe se aquele camarada é policial ou não, mas que nós sabíamos que aquele camarada era um traficante, todos nós sabíamos porque ele morou no Jacarezinho, nasceu no Jacarezinho e fazia parte do tráfico de drogas lá e foi expulso. Onde lá? A comunidade sabia quem? Sabia quem era o cara e ele vinha comandando e ele sumiu da favela. De repente, quando veio o UPP, esse camarada aparece e aparece comandando um grupo de policiais do UPP. Estranho! Falei para não cair na cadeira. E eu, no meu papel de conselheiro de direitos humanos, comecei a observar aquilo. O cara chamava, xingava as mulheres e chamava as pessoas e perguntava o cara era de lá ou fulano de tal, você ainda não arrumou um trabalho? Não, eu sou vagabundo. Ô dona Fulano de tal, vai lavar a Alice, sai da janela! E batia, espancava e pintava o set, como que está acontecendo hoje em dia lá. então, eu chamei o comandante, olha, isso não vai terminar bem, porque tem uma história assim, assim, assado. Não me deram atenção, não. Não demorou muito, o rapaz foi assassinado lá. O Alisson, coitado do rapaz, tinha dois trabalhos de formal, que entregava gás, depois ele fazia um trabalho de reciclagem, e no momento em que ele estava comendo um sanduíche, levou um tiro na cabeça, dado por essa turma dessa varnição aí. E aí, foi um escassel, pega fogo daqui, bomba, uma confusão dos infernos, dos diabos. E aí, eu convoquei a coletiva, da imprensa, para que a gente pudesse esclarecer o que estava acontecendo ali, porque eu havia premeditado, eu havia premeditado, olha, não vai terminar bem isso. E aí, o comandante foi chamado, e nessa entrevista, nós fizemos a pergunta, eu e todos os jornalistas, comandante, e o nome do suspeito, do elemento, era André, ela não é André, e o André, ele é um policial? A resposta do comandante, nós estamos levantando isso. Mas como é que ele está levantando se o cara estava comandando a turma? A gente já no território, e aqui, já morreu, coitado, tinha um indivíduo chamado Quinha, por exemplo, falando que já morreu, facilita um pouquinho, em que ele atuava ali em Mesquita, na Coreia, até que era de 80, 90, tal, ia na delegacia, pegava a viatura e saía com os meninos para operar o grupo de extermínio. A gente, isso é só uma das histórias, depois ele virou vereador, depois o vereador foi assassinado, isso é só uma coisa que se repete, cada território, foi em Mesquita isso, ele foi assassinado em Nova Iguaçu no ano de 2001, ele operou muito no final daquela de 80, 90, que na Baixada Fluminense foi o auge dos grupos de extermínio ali, 70, 80, e acontece. Então, assim, eu digo que não me espanta porque essas pessoas que operavam, se você ver, por exemplo, um documentário, talvez de repente teve oportunidade de ver a queima-roupa recente, falaram de informantes que operavam como fosse um policial. Então, essa é a questão que a gente quer colocar. Uma vez eu falei numa palestra que eu acho do Mendes, meio, lamentavelmente, não existe, praticamente não existe crime sem polícia no Rio de Janeiro. É uma cultura muito ruim dada aqui dentro. ou a gente ajuda a desconstruir isso dentro, principalmente, da Polícia Militar, que é a maior do Estado, ou desmontar esses grupos ali dentro e todo mundo ali tem RG, tem endereço tão complicado assim, não é? O narcotraficante, o moleque, ela na favela, que hoje dorme no barraco, mas dorme no outro. Ou está numa comunidade de um dia, ou está na outra. Ou se assume isso, de se desconstruir esse mecanismo, ou nas coisas, isso não vai acabar nunca, não vai ter o PP, GEPAI, o nome que eles se dão, que você resolva isso. E hoje a gente está na Baixada, vem sofrendo, aí o pessoal da cidade de Segura sempre desqualifica e toda fala, não, se a gente prende de seis, só dois ou três é de fora. Claro, o narcotraficante não é solidário, ninguém, não é uma economia solidária, o cara, a liderança não tem de lucro. O que vem, a gente fala isso várias vezes, o que vem é o negócio, principalmente o negócio renal, e aquele círculo vicioso, horroroso que é aí, aqui, eu não posso mais guardar porque tem um OPP do lado, fica caro, tem uma situação, eu pego a arma mais pesada, eu pego a droga, a droga, o estoque, coloco em outro território e que não há OPP e para isso eu tenho que vender mais porque o reino vai aumentar, eu tenho que fechar a rua, eu tenho que aumentar a brutalidade para ameaçar os adversários, grupos adversários e ameaçar a polícia e a gente levou ao episódio, por exemplo, da chacina do chatuba em que os garotos foram trucidados, na verdade, falso para os seis garotos mas foram nove, começou com um policial, um cadete que foi morto na noite anterior, de manhã um rapaz que era religioso que estava andando andando lá no campo de gênios de sinol, conforme o ouvido foi avisado pelos traficantes, um era outro que foi testemunho e à noite os outros seis garotos com a lógica de facção e a gente tem encarado uma situação ainda bem muito ruim que para você talvez não seja tão, não é novidade, a gente conhece um pouco de dificuldade no livro mas a não ter a vivência da nossa vivência maior da Baixa do Fluminense é a lógica terrível da facção hoje, a gente teve o caso vamos sentar agora vai fazer dois anos do caso do Wellington foi espancado até a bosta do virador carioca briga de bairro na Baixa do Rio de Janeiro isso é que teve aquelas brigas adolescentes e tal agora com a lógica de matar o inimigo alemão até a morte espancando isso é um pouco de novidade e é muito o reflexo dessa cultura de violência que é implantada pelas facções criminosas Adriano, se eu precisar hoje na Baixa do Fluminense a gente tem a cultura de uma cultura de décadas no Rio de Janeiro que era o carnaval aquela coisa do bate-bolas e esses grupos de bate-bolas se tornaram grupos hoje obviamente com raras exceções a gente tem algumas associações sérias que preservam a questão cultural do bate-bola no entanto nós enxergamos nos carnavais por exemplo de cidades da Baixa do Fluminense violência extrema justamente contaminada por essa cultura de facções criminosas é, quase acabou essa questão de bate-bola na Baixa eu que convivi desde a década 80 lá praticamente acabou então Rodrigo o que a gente tem colocado assim a discussão é relevante qualquer espaço como esse discussão é relevante qualquer eu por mais que muitas vezes quando a gente sai você deve sentir isso também eu falo sempre se sente incompetente se sente nó quando sai da casa de um familiar que foi morto por ser pela polícia hoje por alguma dinâmica se a gente não se movimentar quando a gente está se movimentando e eu sou entusiasta eu acho assim se você pegar hoje os números não ajudam muito em relação à Baixa do Fluminense mas em relação às UPPs não ajudam você analisar os números do ISP por mais que tenha esses problemas vamos dizer assim você há uma queda ali do índice de violência letal a Baixa do Sul foi para os picos entendeu eu me aforou então autos de resistência aumentaram de maneira absurda da Baixa do Fluminense nos últimos 4, 5 anos ontem inclusive teve uma ampla discussão no Congresso Nacional um pouco antes da crise do Cid Bones que na realidade falava sobre violência e aí voltaram a cogitar a questão da menoridade da redução da maioridade e a grande questão foi a seguinte foi a discussão dos autos de resistência e uma série de outras características que são inerentes ao Rio de Janeiro que a gente convive todo dia no Rio de Janeiro que é esse famoso autos de resistência são essas discussões sérias que eu acho que não avança a questão é muito mais de ordem prática do que teórica tem uma cultura que a gente precisa também desqualificar é o seguinte todos os líderes de favelas presidentes de associações todas as vezes que vai falar sobre líder civil líder civil é isso sim claro vai falar sobre violência segurança pública e dizem assim ah eles estão sempre contra a polícia estão sempre contra a polícia aí vem a torna criminalização né e aí eu quero dizer o seguinte assim como eu falo como acabei de citar aqui esses fatos dos maus policiais a gente imagina a análise eu perdi um irmão na favela sim vítima de violência o meu irmão simplesmente levou um tiro na cabeça foi executado com um tiro na cabeça nome dele era Carlos Augusto Ferreira Gabriel e o meu era o Antônio Carlos Ferreira Gabriel levou um tiro na cabeça pelo tráfico não satisfeito pegaram o meu irmão o corpo dele chamaram o caminhão da cunglubi que tritura jogou o meu irmão ali dentro e meu irmão foi triturado misturado ao lixo da comunidade a minha mãe chorava até o passado ano passado ela morreu ela dizia poxa vida meu filho nós não conseguimos securtar o seu irmão aqui ficou amado matou foi o tráfico depois a minha prima a Ana fez uma coisa cortaram a cabeça dela e jogaram bola com a cabeça do ano dentro da favela por isso companheiro que eu estou colocando aqui para você é a nossa realidade a invisibilidade que nós temos lá na favela todos os órgãos todos os órgãos que falam e trabalham para direitos humanos o próprio ministério público e defesa e apuca deveria estender um núcleo para dentro destas comunidades aí a coisa teria um outro viés por quê? porque é terra de ninguém qualquer núcleo que fica credenciado pelo Estado e que tem a posse de uma arma é o rei cara é o rei assim como o traficante de um rei porque ele tem aquele porte ilegal de armas a mesma coisa você falou os autos de resistência o jacarezinho companheiro o jacarezinho a partir do governo daquele bebe irmão do Marcelo Lencar que colocou o secretário de segurança chamado Nilton Serqueira que a equipe dele matou o capitão Lamarca no interior da Bahia o cara do secretário de segurança que eu me recusei a apertar um dele e o Marcelo Lencar ficou buiscil lá na cidade disse não apertaram o senhor não vou fazer isso não tomo contra todos os meus princípios eu não sei porque você está de secretário instituída a gratificação e percúnio não esquecer da percúnio e pra cura você não tinha mais soldado todo mundo era cabo na sargento virou uma confusão foi o período em que mais morreram pessoas e o jacarezinho liderou isso eles não morreram 22 de uma vez só em Vigado Geral mas no jacarezinho morreram muito mais só que eram os pouquinhos aquilo chamou atenção em Vigado Geral porque foi um lote é isso que eu estava discutindo agora eu costumo perguntar diariamente acabam não indo para a perícia que é para a perícia eu costumo perguntar nos debates onde eu participo eu falo um pouco como é o nome do secretário de educação e de cultura ninguém sabe quando eu pergunto e o secretário de segurança todo mundo sabe o que significa dizer porque é que na pirâmide social a secretaria de segurança pública ela deveria estar longe e quem tem que estar ali bonitinho no pico disso é a saúde educação educação a saúde é consequência da educação você bem educado você sabe como conduzir a sua a sua prevenção pela saúde então é isso desculpa o Rumba tocou num assunto interessante que é justamente isso é aproximar por conta de uma palavra que é a invisibilidade do pobre do favelado que não é de fato visível para a política pública e no entanto essa aproximação que o Rumba cobra do Ministério Público da Defensoria eu acho que os centros de referência eu sei que você tem uma experiência ampla nesse sentido os centros de referência acabam poderiam fazer esse papel se fosse uma política ampliada essa era a vontade mas lamentávelmente o próprio governo federal assim como os pontos de cultura que foram abandonados abandonou também a política dos centros de referência fica aí a atuação a gente continua assim como nós somos pontos de cultura para sempre seremos pelo atuísmo e pela vontade de trabalhar os centros de referência a ideia do Centro de Direitos Humanos pelo menos na Centro de Direitos Humanos é por causa de um bom período disso e ajudou a construir essa política era ser o mediador não era ser o Ministério Público não era ser a polícia não era ser era para tentar chegar e fazer esse meio termo e esse meio termo também é necessário com as outras políticas que têm visibilidade aí sim são políticas de governo as pessoas não são políticas de governo mas não é me desculpa não é só política não é só política de governo tem coisa mais maior que o ponto de cultura também estancar tem um elemento aí tem um elemento intrínseco nessa questão de segurança não é nem segurança pública apenas não de segurança no macro que ele é comprometido ele é interessado direto nessa história ele é interessado direto nessa história se você não é você vai lá nós estamos falando aqui só de consequências só consequências ninguém atinge a causa o presidente da Bolívia o presidente da Bolívia o Evo Morales ele quadriplicou o plantio da coca ele quadriplicou quadriplicou em prol daquela cultura de mastigação lá dos índios camarada claro que ele é só aquilo quem está interessando isso nós temos a desculpa é a seguinte são 400 quilômetros de fronteira que é difícil de controlar mas nós temos aqui exército maria aeronáutica camarada o pessoal são ociosos eles não fazem nada é, mas o exército maria está lá na comunidade está lá na ponta explica um pouco essa questão do funcionamento do centro de referência que é ponto de cultura como se dá a possibilidade ajudou a formular um pouco formatar isso isso é legal no período da ministra Maria do Rosário que tinha o secretário nacional com o Rodrigo e o João Meio Rocha e é interessante porque assim existem vários centros boa parte ligados com o movimento social do Brasil ou fora aí eu vou citar um caso por exemplo o nosso na Baixada foi claro acaba muito ligado a questão da violência letal mas nós operamos por exemplo na questão da serra com o terra tragédia da serra desaparecidos operamos junto lá com o Petrópolis que tinha uma questão mais forte com a questão da casa da morte da violação de ditadura outras situações de redes humanos cada local tinha um pouco tinha o seu fazer mas tinha o seu controle legal a gente fora muita questão da população de rua e aí você só com um detalhezinho que ele expô em Goiás para ver se você conhece um pouco a dinâmica de Goiás um colega do CTF ele falou assim poxa vocês da Baixada são valentes mesmo boca na perna da Baixada eu falei cara tu está falando do Estado e que o secretário de Segurança entrou dentro da Legislativa deu um chave de braço tirou o presidente da Comissão de Direitos Humanos lá de dentro com uma voada e que o secretário de Segurança ligou para a ministra dizendo para não descer do avião que ela não podia garantir a segurança dela e que volta e vinha lá no teu centro o cara liga lá que é um padre que era da Caju Casa Juventude trabalho belíssimo e falam assim e aí qual o tamanho do padre e tal por que? não caminhando montando um carro de chão para ele então assim cada lugar tem uma dinâmica a política do centro de referência é para ser esse mediador uma assim não adiante a segurança pública não pode ser só a questão de polícia outra coisa esse discurso não é meu aliás nenhum discurso é meu nem é nosso é uma discussão longa enquanto não se de primeiro a gente tem feito um movimento pessoal até porque hoje estou parcialmente afastado da Concausa por umas questões profissionais de aproximar das polícias chegando para aquele policial eu não posso falar palavrão aqui as pessoas adoram olha pode falar só ferrado que morre eu chego para o policial como é que você está pô com as seis direitos humanos eu quase não fui na caminhada de policiais eu fui desafiado pela primeira caminhada que aconteceu com o Bacabana conversando pela cabo Fravos Lousada eu fui desafiado você vai quero vender lá não sei o que eu cheguei lá tinha um monte de cartazes primeiro cheguei lá tinha o Bolsonaro e seus clones que não tem filho tem clone o Bolsonaro e seus clones exige lá eu falei pô tá legal um monte de cartazes cadê os direitos humanos dos policiais eu falei me quebrar jogar no bar não vão fazer então eu voltei eu cheguei eu cheguei a voltar em Deodoro porque dois colegas da polícia falaram cara não vai lá não tu vai ser hostilizado eu cheguei para o pessoal e conheci encontrei uma mãe de um jovem policial civil foi morto pelo companheiro e que só nove meses depois identificaram que o projeto foi do colega não foi do confronto lá em Xerém né e aí foi ela foi meu porto seguro foi ela com que eu eu fiquei próximo apesar da filha dela tem falso lá com causa me olhava com ódio assim aí vem a pergunta o Rumba e a Helena direitos humanos é só para bandido? essa cultura ela foi feita exatamente para ferrar com a gente essa cultura foi dada ele é criatividade dos direitos humanos para primeiro primeiro é uma questão super rápida da ditadura porque quem era subversivo era terrorista era bandido então o direitos humanos era defender porque o bandido daquela época também podia botar a cabeça dele na cadeia e não era defendido nesse período da última ditadura isso foi desconstruindo a pequena discussão também fazer que direitos humanos é só uma questão de morte enquanto a gente não e aí vem esse princípio novamente eu acho que a experiência dos centros de direitos humanos não seja o nome que ele ia dar casa de direitos isso tem que ser ter um entendimento maior é exatamente isso chegar assim olha só chegar lá para o policial militar que geralmente mora do nosso lado recentemente pegou um carro enfim dá para expor algumas coisas não mas assim o cara mora do lado entendeu o cara que morre e mata mora praticamente um do lado do outro vem praticamente do mesmo lugar e a diferença ali é farda mas a cultura de violência está colocada nos dois seja ela para dar visibilidade pela violência do narcotráfico seja ela a lógica dos batalhões da morte que o cara mais malandro é o cara que mais estoca que mais bate que mais que anda com o carro mais bombado direitos humanos ele não foi feito para bandido nem foi feito para policial direitos humanos foi feito para o ser humano ser humano está lá divindade da pessoa humana está lá no artigo quinto isso tudo começou em 1948 lá naquela convenção de Genebra então direitos universais está lá dentro dos direitos universais hoje eu sempre vou citar o Jacarezinho como exemplo porque é a favela que concentra o maior número de negros no Rio de Janeiro logo e é uma favela emblemática é emblemática logo logo se a estatística diz que o número de negros que morrem é enorme lá então está no pico perfeito hoje lá hoje lá no Jacarezinho eu pergunto se vocês sabem o que está acontecendo lá a sociedade acontece não com a chegada desse novo modelo de policiamento para a favela aumentaram aumentaram os números de bocas de fumo aumentou aumentou e hoje quem está tomando conta dessas bocas de fumo são as crianças na minha rua tem uma na minha rua tem uma eu acordo eu tenho que passar pela boca de fumo com menores trabalhando só menores trabalhando só menores não é com menores só com menores trabalhando só com menores trabalhando eu gosto do Beltrame eu gosto eu gosto companheiro gosto do Beltrame gosto da Dona Rita Beltrame porque se você fizer a contextualização da fala do Beltrame você vai perceber que ele é bem intencionado você está batendo o recorde tem tempo que permanece segurando ele é bem intencionado o que falta mas o que falta companheiro é exatamente a gente ir na causa eles não conseguem na causa mas uma fala pega na causa não vai na causa o que a gente fala sempre nossa vivência o que matou citando lá em relação ao narcotráfico o jovem achatulou foi baseado ou foi fuzido sim foi fuzido e entrou lá por quê? o problema todo e quem é que deixou aqueles jovens atravessarem a cidade inteira de Vesquita para serem colocados na beira da Dutra quase no outro lado da cidade está entendendo? sim então o que ocorre? quando eu falo aqui da aproximação com os policiais é necessariamente a gente pegar e trazer essa discussão volta a falar que também era um dos princípios dos centros de direitos humanos trazer a discussão dos direitos humanos para o dia a dia inclusive para o policial se o cara está com a arma na mão se diz do Estado e tem já uma cultura de violação se você não dizer também olha só se você viola hoje amanhã você vai ser violado parece ingênuo mas é um esforço se a gente começar a fazer esse esforço entendeu? e pouco provavelmente você deve fazer esse esforço dia a dia lá na sua comunidade com certeza você tem um parceiro ou outro que é o cara que você remete que você tenta estabelecer relação tenta até segurar os caras que não não conhecem o papel em 2000 o Josias Quintal o Josias Quintal disse o seguinte fez uma pesquisa e foi detectado 2 milhões e meios naquele período no ano 2000 2 milhões e meios de jovens em perspectiva o Rumba na verdade estamos recebendo aqui algumas mensagens o assunto é interessantíssimo é interessante tem aqui os aspectos de migração de violência tem uma série de questões atinentes a segurança pública direitos humanos as comunidades do Rio de Janeiro infelizmente o tempo passou voou e enfim gostaria de pedir primeiro que a gente retorne e faça uma pauta mais ampla talvez mais específica e te agradecer muito estivemos aqui hoje com o Rumba Gabriel e é um ativista em direitos humanos é o presidente da associação do Jacarezinho do centro cultural do Jacarezinho presidente do movimento popular de favelas ele é conselheiro do Conselho de Direitos Humanos da ABI e do Conselho Estadual de Direitos Humanos Rumba do Nigo também agradecer ao Adriano Dias que já esteve no executivo já foi secretário em Nova Iguaçu é ativista militante um dos pioneiros na questão dos direitos humanos em uma instituição específica e altamente competente foi sempre a referência que é a concausa uma muito séria que tem um trabalho brilhante queria agradecer a vocês e desde já manter o convite para que a gente amplie esse debate e muito obrigado obrigado Rumba vai ser um prazer muito obrigado obrigado Adriano obrigado Sérgio amigos ouvintes do programa Política Sem Odeios um grande abraço